Quando conheci você, logo me apaixonei pela cor do teu olho Juro não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer E eu conhecer teu meu prazer Vou cantar que é o reggae mais bonito pra você dançar Vou deixar o meu anel de prata pra você voltar Pega minha mão, abre o coração pro novo amor chegar Pega minha mão, me leve para algum lugar Deixe o amor entrar Quando conheci você, logo me apaixonei pela cor do teu olho Pela cor do teu olho Juro não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer E eu conhecer teu meu prazer Vou cantar meu reggae mais bonito pra você dançar Vou deixar o meu anel de prata pra você voltar Pega minha mão, abre o coração pro novo amor chegar Pega minha mão, me leve para algum lugar Pega minha mão, abre o coração pro novo amor chegar Pega minha mão, me leve para algum lugar 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 Obrigado.